Graças a Deus, graças a Deus eu sou ateu. Todos os dias eu rezo para os céus e agradeço o fato de eu ser um cético, um agnóstico e isso sem dúvida é obra dos santos e dos anjos que eu não acredito. Mas, pensando bem, será que eu não acredito em santo? Não. Lembra aquela vez na Batalha dos Aflitos? O Grêmio estava lá disputando a Batalha dos Aflitos, sete jogadores em campo, um pênalti contra. E eu rezei pra quem? Rezei pra quem? Pro meu Padim Cisso. Padim Cisso. Então eu acredito pelo menos no Padim Cisso. Viço, viço, venha mergulhar nos milagres do Padim Cisso. Olha, os mistérios da fé. Não é bom mexer nem brincar com os mistérios da fé. Porque você sabe, entre o céu e a terra há várias coisas que a nossa vã filosofia não alcança. É, tome essa lição pra você. o canal Buenas Ideias não dá apenas lições de história. Dá também lições de filosofia, de vida, de autoajuda. E tanto é que eu vou repetir. Entre o céu e a terra há mais coisas, etc. Sua vã filosofia. Pois é, o Padim Cisso. Você sabe, né? Foi eleito o cearense mais importante de todos os tempos. É, teve uma eleição, tal, TV's participaram, blá, blá, blá. Qual o cearense mais importante? É, não é o Capistrano de Abreu, não é o José de Lencar. O cearense mais importante é o Padim Cisso. Ah, mas quem sabe a história do Padim Cisso concorda absolutamente com isso, né? O Padim Cisso nasceu em Crato, no Ceará, em 1844. Padre Cícero Romão Batista. Nasceu, como todo mundo, parece que não foi concepção imaculada. Nasceu. Não sei se foi numa manjedoura, não sei se havia jumentos em torno, provavelmente, jegs, etc. Nasceu, cresceu, reproduziu, não reproduziu, nem morreu o Padre Cícero Romão Batista. Nasceu em 1844 e em 1870 se formou num seminário, foi ordenado presbítero, apesar de que o reitor desse seminário fosse contra a ordenação dele. ele disse, é um homem fantasioso. É um homem fantasioso. Mesmo sendo um homem fantasioso, foi ordenado presbítero e se tornou um daqueles nômades. Nômades que percorriam o solo tão fértil em messianismo, o fértil solo, em messianismo, do nordeste brasileiro, pregando, caminhando, cantando e seguindo a canção. Beatas seguindo atrás dele. Ele chegou no vale do Cariri, né, um lugar de alto índice de miséria, no Ceará, em 1872, com uma mão na frente, outra mão atrás e a terceira mão segurando um rosário. E ele era tipo o deus Shiva, assim, né, tinha várias mãos. E aí em seguida já tava lá botando a mão num monte de beata, no sentido, no sentido metafórico, metafórico. Porque a partir de 1880, disseram que começaram a acontecer vários milagres em torno dele. Cada vez que ele ia dar a comunhão pra uma beata, a beata entrava em transe, a beata entrava em transe e a hóstia se tingia de sangue, se tingia de sangue. É porque lá os poderes do Padim Ciso, ai, e a beata, e o Padim Ciso, e o Padim Ciso, e a beata, e as hóstias com sangue. E aquele movimento foi aumentando, aumentando e o Padim Ciso foi adquirindo a fama de milagreiro. Evidentemente isso se espalhou, mas não agradou todas as fontes. Tanto é que a igreja oficial, no Ceará, começou a ver aquela questão com olhos mais ou menos assim, né. E em 1889, quando o padre já era o líder num contexto daquela região, já tinha milhares de seguidores, né, veio a república, com a república as coisas mudaram, houve a separação definitiva entre estado e igreja, né, e o Padim Ciso encontrou uma brecha ali pra expandir o seu poder. Quando o viu, tava cada vez mais poderoso. Porém, em 1892, foi proibido de receber confissões e proibido de rezar a missa pela igreja no Brasil. Em 1894, foi ameaçado descomunhão pelo Vaticano, que examinou os supostos milagres do Padim Ciso e considerou-os mera superstição. Não havia nenhuma prova documental dessas provas documentais inacreditáveis, que o Vaticano sempre encontra quando quer beatificar e depois santificar alguém, né. Tipo até, bom, não vou falar. E aí, é melhor seguir adiante. E aí o Padim Ciso, né, na mesma época tava acontecendo, você já viu aqui no Não Vai Cair no Enem, o episódio de Canudos, né. O Antônio Conselheiro, que era outro desses nômades à deriva no mar areento do sertão, né, pregando, pregando e arrebanhando um monte de pessoas numa situação de miserê para acompanhá-lo, né, começou a ser duramente atacado pelo exército republicano brasileiro e o Padim Ciso achou melhor botar as barbas de molho. E as, de fato, as colocou de molho ali por volta de mil oitocentos e noventa e oito, por aí. Porém, com a virada do século, né, e com uma série de outras transformações, ele volta para o Vale do Cariri, ele retoma a sua pregação, a lei não não colou, a lei da descomunhão dele não colou, ele começou a arrebanhar muito mais gente e aí entra, entra em cena um personagem sensacional que muitos brasileiros não conhecem, que deveriam conhecer muito, porque tem um outro lado, que é a cara do Brasil, o doutor Floro Bartolomeu da Costa. Quem foi o doutor Floro Bartolomeu, cara? Quem foi o doutor Floro Bartolomeu? Como é que tu não conhece? O doutor Floro Bartolomeu, é, nascido na Bahia, se formou como médico na Bahia e foi pro interior, pra esse lugar fértil em miséria, que é o Vale do Cariri. Dizem que, na verdade, ele foi pra lá com o objetivo de pesquisar umas minas de cobre, que haveriam na região, pá, 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 pá. Não encontrou a mina de cobre, resolveu então exercer a medicina, criou uma um pequeno consultório e depois uma farmácia e depois se tornou também rábula. Rábula, garanto que tu, na tua profunda ignorância, nunca deu a rábula, não sabe nem o que quer dizer rábula. Que que é rábula, cara? Eu não vou te explicar, vai lá olhar no dicionário. Tá, se tu olhar no dicionário, tu vai parar de olhar aqui, vai diminuir a audiência, então eu vou te dizer... Rábula é o cara que, apesar de nunca ter estudado direito nem torto e nem ter se formado por exercícios das leis, recebia autorização, em locais onde não havia advogados nem juízo, de exercer provisoriamente o juízo. Exatamente. Era um cara que tinha juízo e justamente por ter juízo ele podia exercer atividades ligadas ao judiciário, né. Então ele era médico e advogado. Era o doutor Floro Bartolomeu. De quem que ele ficou amicíssimo? Ele ficou amicíssimo do Padim Cícero. E o que que eles fizeram? Eles uniram as suas forças, as suas forças políticas, as suas forças espirituais. Era a mão armada e o braço espiritual, né. E criaram um exército, cara. Criaram um exército de jagunço. Juntaram oito mil jagunços armados. Oito mil jagunços armados. E decidiram que eles iam mandar no Ceará, mas pela metade. Porque os dois eram submetidos a uma dinastia. A um grupo que mandava no Ceará. O grupo do Ciro Gomes... Não. O grupo do Tasso... Não. É o grupo do Nogueira Ascioli. A dinastia Ascioli. É uma maravilha. O Ceará era um feudo, um feudo dos tais Ascioli. E aí assume o poder na presidência do Brasil o general Hermes da Fonseca, né. Considerado o homem de absoluta nulidade mental. Hahahaha. Considerado o pior presidente da história do Brasil. Embora esse seja um título muito disputado, não é. E aí esse Hermes da Fonseca, Germes da Fonseca, cria a chamada política das salvações nacionais. Pô. Cara, tu tá estudando pro Enem, tu sabe o que é a política das salvações nacionais, né. Pelo amor de Deus. Não me faz entrar na história da política das salvações nacionais. Que consistia em o poder central botar os presidentes de província. Decidia quem era, só os amigos deles eram presidentes da província. E eles resolveram derrubar a dinastia Ascioli, que estava no poder desde 1373 antes de Cristo no Ceará. Vamos derrubar o Ascioli. E foram lá derrubar o Ascioli e botaram o outro presidente no lugar. O coronel Ascioli fez o quê? Mandou um WhatsApp pro Flório Bartolomeu e mandou, telegrafou, telefonou, mandou um fax, passou um fax, passou um fax pro Padim Ciso. Os caras começaram uma guerra, uma guerra contra o governo estabelecido pelo governo federal no Ceará em 1912. E em 1916 o Flório Bartolomeu invadiu e tomou Fortaleza, tomou Fortaleza. Primeiro teve a chamada sedição de Juazeiro. A cidade de Juazeiro meio que se separou do Brasil. a cidade de Juazeiro, que queimada somos nós, não tem governo federal aqui, bababá, bababá. E o padre é santo. E o Flório Bartolomeu sabe tudo. É um rábula. Assim, na minha opinião era uma espécie de freak brothers. Esse é o Padim Ciso, esse aqui é o Flório Bartolomeu e esse aqui é o Ascioli. E o trouxa do lado de lá é tu. Que tá aí fazendo papel de trouxa mesmo. E aí o... Já tô até suando. Preciso tomar alguma coisa. Alguma... Não sei se o Padre Ciso não teria um vinho pra mim. Eu sei que eles tomaram Juazeiro. Eles tomaram... Primeiro Juazeiro, já era deles. Tomaram Fortaleza, derrubaram o presidente da província e reinstituíram o poder da dinastia Ascioli. Uma maravilha, cara. Uma coisa espetacular. É a política orgânica. A política orgânica. E aí Hermes da Fonseca ficou quieto. Mas o Hermes da Fonseca nem mandava mesmo. Quem mandava no Brasil era o senador Pinheiro Machado. Que tu, na tua ignorância, é cada vez mais constrangedora. Pra mim fica muito difícil continuar fazendo esse programa. Porque eu olho aí no teu olho e vejo que tu não sabe nada. Não sabe nem quem é o senador Pinheiro Machado. No máximo acha que é uma rua. Então... O senador Pinheiro Machado era o cara que realmente mandava. Aí o Flório Bartolomeu veio, teve uma conversa no Rio de Janeiro com o senador Pinheiro Machado. Um homem prático e logo em seguida foi eleito deputado. Flora Bartolomeu era deputado e passou a mandar no Juazeiro. Restituiu todo o poder completo pro Padim Cisso. E ainda teve mais, cara. Porque em 1926, quando a coluna Prestes estava percorrendo o Nordeste do Brasil. E se disse que ela ia atacar a Fortaleza e que ia atacar outras cidades do Nordeste. Quem é que eles chamaram pra defender a cidade? Chamaram o doutor Floro e o seu exército particular. Aí quando ele soube que o Prestes estava passando numa área onde o Lampião atuava. ele foi lá fazer um acordo com o Lampião, o doutor Floro Bartolomeu. E foi ele que ofereceu a patente de capitão do exército e muitos fuzils Mauser pro bando do Lampião se ele aceitasse lutar contra o Prestes. Você também já viu isso aqui no Maravilhoso Não Vai Cair no ENEM no episódio sobre o Lampião. Tá aparecendo aqui? Veja o episódio sobre o Lampião. Só veja depois de terminar de ver esse. E aí meu chapa, o Lampião não aceitou. Mas cara, eu não vou contar como é que o padre Cícero morre no fim. Nem vou contar como é que o doutor Floro Bartolomeu morre no fim. Mas o que eu vou contar é que em 1921, portanto antes do episódio da coluna Prestes, o doutor Floro Bartolomeu descobriu que um boi, um boi que pertencia ao padre Cícero estava sendo venerado como Deus numa fazenda no interior do Ceará. Cara, eu acho que fé é um assunto sério. Falando sério agora, sem piada. Eu acho que as pessoas acreditam no que querem e tal. Agora cara, acreditar em boi, eu dou força pra acreditar em boi. Mas daí tu tem que ir pra Índia, entendeu? Tu tem que rejar pra Shiva, pra Parvati, entendeu? Pra Krishna. Porque acreditar em boi no Brasil vai acabar dando uma free boi, cara. Entendeu? Daí não dá. Ah, boi no Brasil só no poder. No poder temporal, não no poder espiritual. Aí o doutor Floro foi lá, matou o boi e prendeu o beato. E o Padrinho Cícero continua aí reinando, tem uma estátua gigantesca pra ele, mas eu peço pra você encarecidamente, em nome de Deus, Nossa Senhora, que você ignore tudo isso que eu falei. Porque todo o ceticismo que eu tinha contra o Padim Sisto acabou no momento em que o Galato defendeu aquele pênalti e o Anderson fez um gol e o Grêmio foi campeão com 7 em campo contra 11. Então sangue de Deus tem poder, o sangue do boi do Padim Sisto tem mais ainda e a história não significa nada cara. A história é uma falácia. É melhor não saber nada de história. Acredite só na fé e naquilo que eu estou te dizendo. Até logo. Passe bem. O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações, mas o quadro geral era esse aí mesmo. Agora, se você quiser saber como as coisas de fato foram, então você vai ter que ler.